Seja bem-vindo ao meu canal de tecnologia. Vou mostrar para vocês uma funcionalidade muito legal do Redis. É o PubSub. Eu uso muito meus desenhos nas minhas arquiteturas para notificação em tempo real. É uma funcionalidade sensacional. E galera, sigam o canal. Vocês querem ajudar, apoiar o projeto, ver mais vídeos como esse? Sigam o canal, ajudem a divulgar, beleza? Bora para o vídeo? E como vai funcionar o PubSub no Redis? Basicamente, eu tenho uma aplicação que tem um papel de publicação. Ela vai acessar um canal no Redis para fazer essa publicação. E eu tenho os assinantes desse canal. Podem ser várias aplicações, uma ou mais aplicações. E quais são as vantagens? O publicador não conhece os assinantes. O publicador não sabe quantas são as aplicações, nem quais são as aplicações. A informação é propagada para todos os assinantes. E dessa forma, todos recebem aquele evento, aquela informação, aquela mensagem. E no mundo real, como funcionaria? Por exemplo, eu tenho uma tela, uma página web feita em JavaScript, um front-end, que consome um back-end, uma API REST. Essa API REST, toda vez que recebe uma mensagem, ela informa ao canal essa mensagem recebida. Dessa forma, o Redis distribui para todos os assinantes aquela mensagem que chegou no canal. Dessa forma, todos os assinantes podem processar a informação e seguir suas lógicas de negócio. Então, basicamente, nós temos sempre o Publisher e os Subscribers. Essa é uma forma muito eficiente de notificar aplicações. Agora, vamos para o código para eu mostrar para vocês um pouquinho de como implementar essa arquitetura. Eu vou instalar, utilizando o comando choco install redis-64. Mas se você quiser utilizar Docker, Nuvem, fique à vontade. Não vai influenciar no nosso exemplo. Basta que você tenha o Redis instalado na sua máquina. Na minha máquina, eu já instalei o Redis previamente. Então, apenas vou executar o servidor. Redis-server. Agora, o Redis está em execução. Vamos testá-lo? Vou abrir uma nova aba e vou fazer um Telnet. Telnet 127.0.0.1, espaço 6379, porta padrão. Digite o comando monitor e dê enter. Essa tela vai apresentar todo o log e toda a execução dentro do Redis vai ser impressa na tela. Toda a conexão, toda a lista, toda a informação de placa de rede vai ser apresentada nessa tela como log do Redis. Bacana. Eu já deixei os códigos prontos, tanto do Publisher quanto do Subscriber. Importante. Eu estou utilizando uma biblioteca para conexão com o Redis. É o stack-exchange.redis. Agora, vamos entender o código do publicador, o Publisher. A primeira linha é conexão com o Redis. Na segunda linha, eu faço a conexão com o canal. Na linha 15, eu criei uma variável chamada orderNumber, orderNum, justamente para incrementar o número do pedido, para a gente ver várias mensagens com números de pedidos diferentes. E na linha 17, eu faço a publicação. Eu chamo o Publisher. O primeiro parâmetro é o canal, que se chama order. E o segundo parâmetro é a mensagem que eu quero publicar no canal. E na linha 20, é somente a impressão da mensagem que foi publicada. E na linha 21, eu incremento o número do pedido. Agora, vamos entender o Subscriber? A aplicação que faz a assinatura? Na linha 10 e 11, basicamente é igual ao Publisher, conexão e a subscrição. Na linha 13, eu chamo o método Subscriber, onde o primeiro parâmetro é o nome do canal onde eu estou assinando. Notem order no Publisher e order no Subscriber. Dentro do método Subscriber, eu faço a impressão da mensagem. Agora, vamos executar as aplicações e observar o comportamento. A primeira aplicação em execução é o Publisher, ou publicador. Então, ele está publicando agora no canal um pedido de cada vez. Agora, estou executando o Subscriber. Notem que a cada mensagem publicada, o Subscriber mostra na tela também uma informação, aquele mesmo pedido. Já temos aqui a notificação em tempo real. Para melhorar a visualização, eu vou rodar o Subscriber mais vezes. Vamos rodar aqui umas três instâncias dele. Assim, vocês vão poder observar a publicação e a replicação da mensagem em mais de uma aplicação. Legal, chamei três vezes aqui, utilizando o Ctrl F5. E assim, eu consigo rodar três vezes o Subscriber para apenas um publicador. Muito fácil, muito robusto, simples de usar. Vejam também os vídeos no canal sobre Kiwi e Stack. É uma outra dica muito bacana. E você quer ver mais vídeos como esse, dicas, mais tecnologia? Siga o canal, isso é muito importante. Dessa forma, eu vou trazer cada vez mais e mais tecnologia para vocês. É só clicar no botãozinho vermelho e você vai ajudar o Brandão. Valeu, galera. Grande abraço. E assim, eu vou trazer cada vez mais vídeos.